Se Liga Engenheiro pra gostar de arranha-céu Pés no chão Tenho medo de altura Mas não de temperatura Gosto dela bem alta Vem baixinha, faz ela subir Tamanho PPP Pequena pro poder Avassalador De atiçar o amor Eu quero te pegar Eu posso até agachar Por uns beijos teus Beijo, chão, por Deus Tamanho PPP Pequena pro poder Avassalador De atiçar o amor Eu quero te pegar Eu posso até agachar Por uns beijos teus Beijo, chão, por Deus Ei, 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 ei Tamanho PPP, pequena pro poder, avassalador, te atiçar o amor Eu quero te pegar, eu posso até agachar, por uns beijos teus, beijos são por Deus Tamanho PPP, pequena pro poder, avassalador, te atiçar o amor Eu quero te pegar, eu posso até agachar, por uns beijos teus, beijos são por Deus Ah baixinha, vem pra mim que hoje você é minha